Somos frutos da semente que o Pai plantou Nossa mãe acolheu no ventre cada um de nós Quantas noites de vigília nos agasalhou Embalando nosso sono com a sua voz Aprendemos na cartilha que foi nosso Pai Que nem sempre a vida é um brinde de champanhe E que o homem nesse mundo tem de ser capaz Mesmo sendo o passarinho dessa ave mãe Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Quando vejo alguém vagando nessa multidão Reclamando seu destino, se sentindo só Com certeza nunca teve alguém pra dar a mão Que lhe faça olhar pro alto e sacudir o pó Essas coisas nos dão forças pra poder seguir As lições dos nossos pais, dos nossos avós Se esse alguém que a gente ama Se esse alguém que a gente ama não estiver aqui Continua em família como estamos nós Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Vivemos na mesma fé, andamos na mesma trilha Ninguém pode desatar nossos laços de família Ninguém pode desatar nossos laços de família